Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui você pode aproveitar para Dar uma verificada no seu aplicativo do cartão de crédito tric e quem sabe solicitar e também Quem sabe conseguir o seu aumento de limite se você faz parte aí do grupão dos que não conseguiram Mais aumento de limite desde o final do ano passado bom pessoal que está acontecendo esses prints que Vocês estão vendo nesse vídeo é referente a pessoas que solicitaram aumento de limite via aplicativo do Cartão de crédito tric é isso mesmo são aumentos de limite entretanto não foi aqueles aumentos de Limite em que é de forma automática que a instituição é quem libera para o cliente esses aumentos de limite Que vocês estão vendo na tela são aumentos de limite que os clientes foram lá no aplicativo solicitaram E tiveram o valor que eles solicitaram aprovado resolveu aí liberar para esses clientes eu quero Deixar outro ponto aqui bem claro que é o seguinte você pode solicitar não fique com medo de solicitar Porque o não você já tem vai em busca do sim um outro ponto que você tem que se destacar aqui nessa Situação que é o seguinte o cartão de crédito tric agora está fazendo análise de crédito automática já Na verdade ele já está fazendo isso aí já faz um tempinho mas por que que eu estou dizendo isso porque Ainda tem muitas pessoas que pensam que vai clicar que vai pedir documentação que vai ter toda uma burocracia e Que na verdade não é bem assim na verdade é bem simples você vai lá na aba cartões do seu cartão de crédito Trig e lá vai ter opção para você solicitar o seu aumento de limite ele vai perguntar o valor que você deseja E qual o motivo que você está pedindo esse aumento de limite você escolhe lá o motivo que você quer esse Aumento de limite e define o valor clica em ok e ele automaticamente o sistema vai verificar se você vai Ter direito a esse aumento de limite ou não caso você tenha direito a um aumento de limite mesmo que não Seja o valor que você solicitou o limite é liberado na hora para você aceitar bom pessoal eu acredito que vale A pena você tentar até porque se você é cliente está aí reclamando que não recebeu nada de aumento de limite Quem sabe você fazendo assim você consegue agora é aquela coisa né é óbvio que nem todo mundo vai conseguir Infelizmente é uma análise de crédito e essa é das mais frias que tem até porque não são seres humanos que faz E sim uma máquina é de forma automática ele faz aí em segundos uma análise de crédito segundos mesmo e ele Decide se te aprova nesse aumento de limite ou não bom pessoal por hoje o vídeo é esse eu espero que Você tenha gostado espero que você consiga também ser aprovado como essas pessoas que estão aí no print Desse vídeo e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa Comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique Em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.